Hoje estamos aqui no Brás, família, trazendo mais um fornecedor pra você de banca de rua, tá? Ó, a Filomena, família, já divulguei aqui no canal, pense no fornecedor maravilhoso, maravilhosa, onde ela tem uma coleção de tricô, super baratinho, pra vocês que são lojistas, tacadistas, fotoronautas aí nas suas vendas. Hoje estamos aqui na Rua Tears, tá? Hoje estamos aqui na Rua Tears, ela se localiza aqui na calçada, tá? Ela fica bem aqui na calçada, família, ali em frente é o número 95, tá? Aqui de frente aqui tem o Shopping VHT, ó, vou dar vários pontos de referência pra vocês, tá? Podendo vir pessoalmente também. Ali tem o Hotel Total Brás, que seria o prédio, né? Ó, vários pontos pra vocês não ter erro na hora de chegar. E ali na esquina tem o Shopping Valtier Premium, e ali o Valtier Popular. Ela se localiza bem aqui na calçada, ó, ela fica bem aqui na calçada, com essa coleção maravilhosa de tricô modal, tá? Vai ter casacos também, também vai ter peças no cruzais pra vocês que pedem muito aqui para o Casal do Brás. Mas antes de estar mostrando toda a coleção, falando de valores, tamanhos, peço pra vocês compartilhar o vídeo. E cada pessoa que entrar em contato, fala que vier por nós, Casal do Brás. Ela está atendendo vocês mais rapidamente, tá? Está sabendo que estão vindo pela nossa indicação. Olha que linda essa coleção de inverno que ela está trabalhando agora no momento. Show, tá? Várias cores, vários modelinhos disponíveis pra vocês. Então, vou começar a falar aqui pra vocês, família, dos cruzais. Olha que lindas essas peças no cruzais. Os cruzais dela vestem aí o tamanho 55, tá? O tamanho 55 pra vocês. Está vestindo o 55 que você falou? Não, ela veste 46, 48 até 50. Ah, até a numeração 50 ela está vestindo, tá? Olha que linda essa. Essa seria com gola, né? Essa seria com gola. Olha que peça maravilhosa. Esse sem gola. Esse sem gola, top. E são várias cores disponíveis também, tá? Olha a quantidade de cores lindas, perfeitas. Lindo, lindo, tá? Preto, branco, vermelho, cinza e bege também. Várias cores disponíveis pra você estar escolhendo. Olha que lindo. Ela está 45. 45 reais apenas? Sim. Olha, apenas 45 reais na promoção. Top. Aquele seria? Esse concha de mousse. Esse é um pouquinho mais caro. Esse está 85 na banca. Mas olha a qualidade. Palavante na banca. Um, um, 85 comprando aqui na banca, tá? Olha que show, família. Perfeito. E tem mais cores disponíveis dele também, né? Aham. Eu já vou estar virando do outro lado mostrando as cores disponíveis. Olha que linda essas brusas também. Esse modelinho está saindo quanto? Esse está 42. 42 reais aquele cardigan. Olha o concha. 38 reais. Olha que lindas, família. Aham. Até 35. Olha que lindas daqui também. Top. Vários modelinhos. 40 reais. 40 reais esse de losangulo. E tem mais cores também, né? Esse tem bastante cores. Que maneira de cores disponíveis. Ah, senhora. Aqui são todas as cores disponíveis. Olha que lindas. Perfeito. E também quero estar mostrando promoção aqui pra vocês. Não pule nenhuma parte desse vídeo. Compartilhe para amigos, familiares. O pessoal está fazendo as suas compras. Olha esse casaco no mousse. Olha que lindo. Sobretudo mousse. Sobretudo mousse. É pra 110. 110 reais. Olha que lindo. Até que tamanho ele está vestindo? Ela veste até 48. 48? Isso. Olha que linda. Perfeito. E tem mais cores também, tá? Tem mais cores aqui. Tem mais cores. Só que não deu pra trazer agora. Só chamar no WhatsApp. Porque você envia o catálogo pro pessoal também, né? Olha esse modelinho também. Que lindo. Com gola. Cacharelzinha. Quanto é cacharel? Esse tá... Um é 34%. 4% que seria essas cores? Todas essas cores. Ó, 4% em reais a cacharel. Ó, várias cores disponíveis. E aqui você faz entrega a ônibus, correio. Qual que é o mínimo de entrega? Transportadora também? 8 peças. 8 pecinhas somente? Isso. Olha essa daí também, que linda. E esse modelinho está saindo quanto? Esse 3%. Esse tamanho é o plus. Ah, 3% tamanho do size. Ela é vestido até os 50 também. Até os 50 também? Olha, 3 por 100 reais. Aproveitem, tá? Porque aqui é preço baixo pra vocês. Logista, acadista, tá? Faturonauta aí nas suas vendas. Olha que linda essa coleção, família. Perfeito. Várias cores disponíveis na banca, tá? Show. Perfeito. 3 por 100, 4 por 100. Vários modelinhos pra você estar escolhendo. Olha que linda essa coleção. Top mesmo. Olha, vai ter esse modelinho também. Quanto esse? Modal. Modal? Esse modal, esse tá 50. 50 reais o modal. Tem bastante variada de cores. Uhum. Também é escondido por aí. Tem mais cores. Tem mais opção de cores. São várias cores disponíveis. Eu vou deixar o link direto do WhatsApp. É só você clicar. Ela envia pra você o catálogo, tá? Lá no Instagram tem fotos também, né? Da coleção. Tem fotos também, tá? Lá no Instagram. Ó, daqui seria modal, tá? Peça de alta qualidade pra vocês. A Filomena já divulguei aqui no canal, família. É uma pessoa super certa que ela vai entregar ônibus, correio. O que vocês precisar. Vai chegar tudo corretamente aí na sua casa, tá? Olha que coleção linda. E aqui do outro lado também tem mais, tá? Aqui vai ter mais cruzais pra vocês. Olha esse modelinho do cruzais. E esse quanto? Esse dá 45 reais. 45 reais. Uhum. Olha que lindo. Várias cores disponíveis também. E o conjuntinho? Os conjuntinhos também estão no promoção. Dá 65 reais modal. Modal. Uhum. Olha a qualidade da peça. Modal, tá? Top mesmo. Várias cores disponíveis. Olha que ele possui o, né? O cordãozinho pra dar o charme na peça. Olha que top, família. Aqui vai ter os body também, né? Bores pra 3 por 100. 3 por 100? Olha que lindos. 3 por 100 reais. Aqui vai ter conjuntinho duas peças. Esse sete tá 55. 55 reais. Aqui infinidades de modelos pra vocês tá escolhendo, tá? Olha que lindo. 3 por 100. 3 por 100 também? Tá em promoção. 4 por 100. Olha que baratinho. 4 por 100 reais. Várias cores disponíveis. Perfeito. Ó, para mais informações, link direto aqui na descrição do vídeo, tá? É endereço, horário de funcionamento. Tudo aqui pra vocês. Ela tem a banca e também vai ter a loja ali no Shopping VHT, tá? Família. Que eu vou deixar o endereço aqui certinho pra vocês também. Olha esse modelinho que tem o bolsinho. Quanto esse? Esse tá 50. 50 reais. Uhum. Perfeito. E aí também vai ter mais cropped. Esse seria quanto? É montar esse aqui também? Ah, sim. 4 por 100 também? Esse, esse. Ah, tá. Olha que lindo. Os 4 por 100, 4 por 100. Olha que precinho bacana pra você estar lucrando alto aí nas suas vendas, tá? Perfeito. Esse seria os que eu mostrei ali, né? Isso. Uhum. Ou sobre tudo. Sobretudo. Tem mais cores. Tem? Uhum. Aqui na bug não dá pra colocar tudo, família. Mas é só chamar no WhatsApp, tá? Que ela vai mandar a foto de toda a coleção disponível que ela tem ali pra vocês. Olha que linda essa peça. Perfeito. Lembrando que ela se localiza aqui na Rua Cheers, na calçada, tá? Em frente ao número 95. Mostrei todos os pontos de referência aí pra vocês. É só chamar ela. Só não esqueça de falar que vier por nós, casal do braço, tá bom? Agora o Carlos tá mostrando pra vocês a loja que ela tem lá no Shopping VHT, tá? Não a pula em nenhuma parte desse vídeo. Para você estar sabendo todas as informações da banca de rua e também a loja dentro do Shopping VHT. Não a pula em nenhuma parte do Shopping VHT. Apeno em nenhuma parte do Shopping VHT. É só chamar aqui pra vocês aädá. Família, chegamos aqui agora na loja da Filomenas, tá? A loja dela seria o 006, seria o 005 e 006. Aqui vai ter infinidades de modelos também pra vocês, tá? Olha que fornecedor maravilhoso. Tem a banca de rua e também a loja física aqui no Shopping VHT, tá? Aqui tem infinidades de modelos, aqui também vai ter saias longas. Olha que lindos, família. Indiano, modelinho indiano pra vocês, tá? Peças de alta qualidade. Olha que linda essa coleção, perfeito. Informações de toda a coleção disponível dela, chama pelo WhatsApp, tá? Porque aqui é muito, família, não dá pra mostrar tudo no vídeo aí pra vocês.